Olá pessoal, eu sou Thiago César, médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Como que a miopia pode afetar a nossa vida? Isso é muito importante porque a miopia é a principal, a metropia, é o principal erro refracional que as pessoas têm. A maioria das pessoas que você encontrar na rua usando óculos, óculos e lentes de contato, tem miopia. E a miopia, muitas vezes, você que tem filho pequeno aí, ele pode nem observar que a pessoa tem miopia. O que é a miopia? A miopia é a dificuldade de enxergar objetos distantes. A imagem do olho do miopia forma-se no meio do olho. E para poder ele enxergar um objeto que está perto, ele chega o objeto perto, essa imagem se adequa para a parte posterior do olho. Quando ele olha para longe, a imagem cai no meio do olho, onde ele tem aquele grau de miopia. Então, ele precisa de um óculos, precisa de uma lente de contato, precisa corrigir com uma cirurgia, precisa de alguma coisa para ajudar. E isso daí já é um grande impacto da miopia na vida da pessoa, porque ela vai ter um custo. Então, quem tem miopia gasta mais dinheiro, porque ela tem que comprar óculos, tem que comprar lente. Ela pode ter uma menor produtividade no trabalho. Então, por exemplo, a pessoa tem um grau de miopia. É pouco? É pouco. Ela consegue viver por aí sem óculos? Sim, mas limita ela no trabalho. Por exemplo, ela tem que trabalhar num local, numa fábrica, numa indústria, qualquer lugar que seja, que ela tenha que ler um painel. Esse profissional não consegue ler esse painel porque ele tem a miopia. Então, ele tem que fazer alguma coisa para corrigir, óbvio. Mas é um impacto na produtividade. A gente tem estudos demonstrando que o impacto da correção da miopia financeiramente é muito grande. Então, a pessoa corrigir com uma cirurgia refrativa, ela tem um ganho econômico muito grande. São estudos já feitos. Em séries históricas, a gente tinha empresas grandes que pagavam as cirurgias refrativas para seus funcionários como um benefício que a pessoa tinha ali de não ter aquela miopia, gerando um impacto, uma relação de impacto econômico. Agora, de sintoma físico, ela pode prejudicar a pessoa de enxergar de longe. Imagina, a maioria do nosso mundo, de desfrutar a natureza, quando a gente vai viver a nossa vida, é enxergar. E a miopia pode ter esse impacto. Ela também pode causar, além desse embaçamento visual, a pessoa fica ali forçando a visão um pouco mais, pode ter um pouco de dor de cabeça, pode ter uma série de impactos. Mas, normalmente, a miopia é uma situação que, como a gente conhece muito bem, a gente consegue corrigir muito bem, a gente consegue tratar ela com os auxílios de correções refrativas. Aqui no meu vídeo, no meu canal, tem uma série de vídeos falando sobre cirurgia refrativa, sobre lentes de contato, sobre óculos em miopia e sobre opções de tratamento de miopia. Eu te convido a procurar aqui, se você quiser aprofundar mais nos impactos da miopia no seu corpo. Espero revê-lo, espero revê-lo em breve, no novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá, pessoal! Um abraço e até lá, pessoal!